Um ônibus bateu o tombom na rodovia Presidente Dutra durante a madrugada. Onze pessoas se machucaram. Olha as imagens. Os bombeiros usaram este martelo para quebrar os vidros das janelas e tirar os passageiros do ônibus. Eles voltavam do Rio de Janeiro, onde acompanharam a visita do Papa Francisco e iriam para São Roque. Segundo testemunhas, o ônibus fez uma ultrapassagem em alta velocidade e o motorista não viu a carreta que estava bem na frente. Atingiu a traseira do caminhão e depois tombou na rodovia Presidente Dutra no quilômetro 175, já em Guararema. O acidente aconteceu pouco depois da uma da manhã de hoje. Eu estava cochilando. Eu só vi mesmo quando o ônibus começou a virar, batei, todo mundo começou a cair. Eu acordei com barulho, o pessoal caindo. Mas eu estava de cinto, então eu fiquei, graças a Deus, não aconteceu nada. Eu fiquei segura. Onze pessoas se machucaram, duas em estado grave. O motorista foi o que mais se feriu. O trânsito na Dutra ficou parado até as três horas da manhã no sentido São Paulo. A interdição causou mais de três quilômetros de lentidão. Foi um susto muito grande, mas graças a Deus parece que o pessoal está bem, alguns se machucaram, mas foi tão grave. Nossa, pelas imagens você está dormindo e houve um estrondo, o vidro quebrado, o carro virando.